E aí Erika, aqui é o HP, é Joy Dance, meu aniversário, mano, 10 anos de idade, beleza. E aí Eu sou o Alex Souza, eu sou o Igor Freitas, e em nome da equipe da A, nós desejo um feliz aniversário puerto, é nóis. Espiritu Sancti E aí 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 E aí